Música Foi uma vitória muito importante, a gente tinha um ritmo muito bom, não conseguia encaixar a volta no qualio, mas sabia que ia ter que ir com tudo pra vitória nessa corrida, por causa das questões do campeonato, que o Vitor ganhou duas em Santa Cruz, então sabia que ia ter que ir pra cima, consegui a ultrapassagem, o Rafinha me passou depois, mas às vezes tem que ter sorte de campeão, o Rafinha furou o pneu, acho que quebrou alguma coisa no carro, eu herdei a história, então vamos pra cima amanhã, mais uma corrida, lotaram de push, eu só usei quatro push hoje, então o anel externo precisa muito do push, então acho que a gente tá bem, conservamos o pneu também, então quem sabe mais uma vitória amanhã pra sair daqui líder do campeonato e chegar em São Paulo mais confortável. Automobilismo, às vezes a gente tá ali correndo sozinho, mas é um esporte em equipe, não só em equipe com as pessoas, mas também com o carro, a gente tem que dar bastante sintonia com o carro, velocidade a gente teve no final de semana inteiro, infelizmente antes da classificação a gente teve um problema, consertamos, não classificamos, largamos de último ontem, chegamos a estar em primeiro, mas aí o pneu furou, e hoje a preocupação foi, além de estar rápido, além de passar, mas foi cuidar bastante do equipamento, a gente sabe como esse calor de Goiânia maltrata um pouco, não só a gente, mas também o carro, então foi isso, é ser bastante rápido, mas constante, infelizmente durante o ano ficou faltando um pouco disso, eu acho que a gente, velocidade a gente demonstrou durante o ano inteiro, mas faltou resultado, e no fim é isso que importa, vamos ver o que a gente pode avaliar, consertar para a etapa final, Interlagos, ver se a gente termina com mais uma vitória.